Música O SEMESP, Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior, publicou a sétima edição do Mapa do Ensino Superior no Brasil, uma espécie de radiografia aprofundada de dados sobre acesso a instituições públicas e privadas. Com base no censo do Ministério da Educação de 2015, o estudo inclui análise por região, diferenças entre ensino presencial e à distância, cursos mais procurados, evasão e empregabilidade. Os resultados foram apresentados na Unicamp no início de dezembro, em mais um seminário do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas. O próprio presidente do SEMESP participou do debate junto com pesquisadores da área. A gente precisa evoluir em termos de acesso. Então você tem a universidade pública gratuita, que ainda é muito pequena para dar acesso a todo mundo, e por outro lado você tem o ensino privado, que é bastante amplo, mas que o aluno não tem condições de arcar com a mensalidade escolar. Então a gente precisa resolver isso, como é que a gente dá acesso a todo mundo, dentro desse cenário em que você tem pouca vaga gratuita e ao mesmo tempo você tem muita vaga, mas é paga. No Brasil, 88% das instituições são privadas e 12 públicas. 6,8 milhões de alunos estão nas particulares e 1,95 milhão estudam nas públicas. Mesmo com um número de matrículas maior, 26% nos cursos presenciais, o patamar alcançado em 2015 ainda é menor do que o registrado em 2013, 617 mil contra 655 mil. O número de ingressantes também caiu, 12,7% na modalidade presencial e 4,8% na modalidade à distância. A pesquisa mostra que desde 2010, a taxa de evasão do ensino superior presencial cresce. Ela atingiu 28,6% na rede privada e 18,4% na rede pública. No caso de EAD, a evasão chegou a 34%. A boa notícia é a empregabilidade, que aumentou 1,5% em relação ao mapa anterior. Hoje, 16% dos jovens graduados estão em busca de emprego. O mapa, com maior foco na área privada, ainda não tem conclusões específicas sobre cotas, que são recentes no país, mas adianta algumas percepções. Ao contrário do que aconteceu anos anteriores, uma parte dos alunos, principalmente que estudaram em escola pública, que é o grande público do ensino privado, agora começa também a ampliar nas universidades públicas, o que é um dado interessante e importante. O que a gente precisa ainda vencer, quer dizer, primeiro, a universidade pública cresceu nos últimos anos, mas muito aquém do necessário. Aqueles cursos que têm uma concorrência maior, uma demanda maior, ainda são dominados por alunos oriondos de famílias mais ricas, que podem estudar em escolas particulares no ensino básico e assim por diante. De acordo com dados atuais do mapa, apenas 18,5% de jovens de 18 a 24 anos estão matriculados no ensino superior, seja público ou privado. Para mudar esse panorama, inovação, criatividade e acesso são consenso entre os pesquisadores na área. Fábio Reis, professor e diretor de inovação do Semesp, é um deles. Reforça a necessidade de se repensar modelos convencionais do ensino superior. Nós, professores, trabalhamos de uma forma muito isolada, cada um com a sua disciplina, com a sua área de pesquisa e temos que dialogar mais. Quando vamos para o mundo real, as coisas não estão fragmentadas dentro de uma empresa ou de uma organização pública e privada. O conhecimento é construído de forma coletiva. Repensar o financiamento do ensino superior, o Estado precisa ter políticas públicas de financiamento e de estímulo. Então, acesso e financiamento são questões que o MAPA abordam e que nós temos que tratar isso de forma conjunta. Mais críticas sobre as universidades brasileiras estão no livro Destruição Criativa na Educação Superior, organizado por Fábio, com foco em inovação e sustentabilidade do ensino em tempos de crise. O reitor da Unicamp, que participou do início da discussão, comenta os resultados do MAPA e a importância de avançar em novas ações. A Unicamp já está no caminho. O resultado da importância da educação superior e quanto ainda a gente tem que avançar, apesar dos avanços que a gente tem feito nos últimos anos. Tem uma população grande do país que ainda não está no ensino superior e tem uma idade entre 18 e 24 anos. E temos imensos desafios de inclusão, de ação afirmativa e que nós aqui estamos fazendo a nossa parte. Pensar o currículo, a maneira com que ensinamos, as novas tecnologias, como elas impactam, a linguagem que a gente utiliza. Então, passar menos horas em sala de aula e mais horas em atividades extracurriculares. Então, isso nós estamos fazendo aqui na Unicamp, contribuindo para esse debate. E eu acho que o país está evoluindo para essa discussão de uma maneira muito mais interessante, muito mais consensuada.